Maskaf está me trazendo caos. Bruno! Traga-o para mim. Quero ele no meu torneio. Sim, mestre. Música Será que é aqui? Música A morte me trouxe você? Ha! Finalmente! E é você? A pergunta é... O que o mero campeão da Bat Fight pode fazer contra mim? Você ousa me afrontar? Igor! E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.